E todos os meses nós vamos tentar mostrar aqui no Vermais os erros de gravação da nossa turma, que é pra lá de animada, né? É uma coisa, gente, esse povo se supera. Pena que eu não posso mostrar tudo o que acontece aqui, mas um pouquinho a gente pode. E agora nós vamos ver alguns erros desse mês de janeiro. Dá uma olhada. 3, 2, 1. Você sabia que o repórter errou? Vamos lá! Ah, tá. Então é infinito e além. Eu posso gravar aqui. Ao infinito e além. Quarta passagem, é boletim? Desculpa, gente. Tem setores como esse daqui, olha, em que eles oferecem... Também é possível fazer um cadastro caso tenha perdido algum documento. Meu Deus. Volta. O que esse modelo, na prática... Aqui, há muito tempo atrás, funcionava o museu. O principal... Armazé. Pode sentar e verificar se está com o nome negativado. E aí, qual que é o próximo ingrediente que a gente adiciona? Agora a gente vai colocar o leite. Gente, eu esqueço de passar o microfone. Vai. O que é que eu vou falar? Agora o vento. Lá vem o vento. Porque as águas realmente já estavam baixando. Foram registradas nessas cidades... Aqui é... É possível sem problemas algum. Só que o pro... Problemas? Manter os banheiros limpos assim como... Limpos. É a fome? Ordinário. Ha, 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 ha. O que é que eu vou falar? Ordinário. Não, eu estou falando que não. Aqui, ó. Deixa para mim. Deixa que eu vou mostrar. Gente, nós sabemos que o nosso corpo...